Nós estamos aqui com o Carlos Afonso, que é gerente administrativo do escritório da Gespisa na cidade de Floriano. Carlos, hoje, dia 27, a cidade, depois de muito tempo de que esteja passagem, com o problema de abastimento de água. O que foi que aconteceu? Bom dia, temista, bom dia aos ouvintes. Nós vencemos com três vazamentos de rede hoje na cidade de Floriano. Vencemos com um vazamento aqui na rua Fernando Marques, após a Gespisa. Vencemos com outro vazamento ali na rua Aluísio Ribeiro, próximo ao Sinal dos Americanos. E também outro vazamento na rua Padre Reis. Já concluímos o da Fernando Marques e estamos ali na Aluísio Ribeiro, para depois de alocar a equipe para a rua Padre Reis. Para que a gente conclua. Nós estamos com uma previsão para as 20 horas, mas eu acho que a gente conclui antes da nossa previsão. Para que o sistema volte a funcionar normal. A parte baixa, logo que a gente concluir, volta o sistema a funcionar normal. As partes altas demoram mais um pouco, mas estamos com o reservatório cheio para logo após voltar ao normal. Estava algum dia sem este tipo de problema, né? Diga-se de passagem. Corretamente. Nós estávamos com dois meses sem vazamento de rede de grandes proporções. Vazamentos pequenos. A gente estava trabalhando com o sistema funcionando normal. Para a gente estava, foi um período quente da cidade, período do mês de setembro e outubro que estava tendo. Então nós conseguimos funcionar esse período sem parar o sistema. Mas hoje não foi possível. Então tivemos que parar o sistema para fazer as correções de vazamento. Então, vamos lá.